Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano, o melhor canal de dicas aí pra você, tá bom rapaziada? Basta se inscrevendo, deixando aquele likezão, e hoje rapaziada, vou tá passando pra vocês aí a melhor combinação para você jogar tanto o CS rankeado como o Battle Royale aqui, onde é que eu tô caindo aqui agora, beleza mano? O rankeado normal, velho. Essa combinação é muito, muito forte mesmo, rapaziada, vocês vão ver aí, peraí que eu já tentei acertar esse elemento cara de pau ali, eu tô ligado, caiu um calhinho aqui, velho, tô ligado, tô sentando o barulho dele. Já vamos ali aqui primeiro, já vou explicar pra vocês a situação, tá bom? Já tomou um capinho, já vamos correr pra cá, ih, cadê o dano? Eu tomei capa? Não, mas toquei dano, já tá ali, ó, ele tá de moco, safado ele, mano, você tá ligado que eu tô vendo que você tá de moco, né meu parceiro? Agora basta olhar aqui, ó, acima da barra de vida, você vê, mano, se você tá sendo marcado pela moco ou não, mano, dá pra você saber por causa, caramba, viu? Dá pra você saber quando você tá, o inimigo tá usando moco, mano, e tu consegue alterar isso muito fácil. O Free Fire deveria nem ter feito isso na minha opinião, tá bom, rapaziada? Falar aqui pra vocês agora. Mano, quebrou a moco, tipo assim, cadê a graça de você usar a moco e saber que tá o inimigo e o inimigo não saber que você tá vendo ele, tá ligado? Acabou com a graça disso aí. Mas bom, rapaziada, bora focar aqui nessa combinação, mano, que como vocês tão vendo aí, velho, tem até Sonya no meio, velho. Quando tem Sonya no meio, dá até a Tremidic, né, no jogador de Free Fire, o cara fica até meio nervoso ali, velho, porque, mano, sem a combinação que eu trago aqui já é boa. Sem a Sonya, imagina uma combinação que eu trago com a Sonya, velho, ainda mais pra não morrer, tá ligado? Tá maluco, hein? E olha que é sem Dimitri, tá bom, rapaziada? Essa variação aqui, ela é tão forte quanto a do Dimitri, mano, ela vai ser mais ali no combate do que pra você morrer e voltar de novo, ter meio que uma segunda chance, longa distância. Bom, essa daqui, rapaziada, já vou explicar pra vocês agora, peraí, ó o cara aqui, oxi, peraí, tá ligando pra onde, meu parceiro? Ah, tem um cara travado aqui, peraí, toma barra, e tamo capinha, tá difícil puxar a capa aí, esse maluco, hein? Tá, porra. Beleza, então tamo com três kills aí na mão, peraí, tá vindo outro ali, peraí, já lá aqui, será que ele tá de coisa? Dimitri? Ih, ó lá, tá Dimitri, bora lá, então, amassar esse cara. Mano, tem alguém em cima do prédio aqui atirando com silenciado, hein? Tirando com a pistolinha silenciada, eu acho. Eita, que se trancou, vamo ver se essa tranca aqui é de quem. Ele tá derrata com aquela aí. É, tá aqui o personagem chato do caramba lá, o... o Nairi, né, velho? Vamo deixar esse maluco aí por enquanto, vamo trocar aqui, vê o que tem de bom aqui por perto. Rapaziada, essa combinação, mano, é feita pra você justamente, mano, meter aquele ruchadão imparável, tá ligado? Teve um inscrito aí, vou deixar na tela, ele me pediu um ruchadão imparável pra CS ranqueado, Então já trouxe um ruchadão imparável, que serve tanto pra CS ranqueado, quanto para esse modo aqui, o Battle Royale ranqueado normal, né, velho? O cara tá quebrando ali, demora, meu parceiro, deixa eu te ajudar, peraí. Quebreu não? Deixa eu só pegar essa tombção aqui que eu te ajudo, peraí. Pegar ela aqui. Quebra aí, bora. Bala. Eita, que meio capa, peraí. Eita, ativa a Sonya, flash. O meu parceiro, tinha que jogar o giro pra trás, velho. Não era pra frente, não. O cara jogou o giro na frente, essa lenda, velho. Ó, rapaziada, bora continuar então aqui, mano. Essa combinação aí, mano. Você já viu que amassou a combinação do nosso querido Dmitry agora, né, velho? Já tá aí, Dmitry ali. Ele jogou bem, tá bom, rapaziada. Ele jogou mal, não. Mas a minha combinação, mano, tá mais, tipo, pra ruchadão imparável mesmo, tá ligado? E, rapaziada, a primeira habilidade dessa combinação aqui, a habilidade ativa que vocês vão estar usando aí, é justamente o homem que corre, tá ligado? O flash, velho. O Tatsuya, velho. Lembrei o nome maluco. Tatsuya zan, mano, ele dá o quê? Em 0.3 segundos, mano, ele aumenta a velocidade em 300... 300 a 150%. Baguncinho. Mano, mas vocês estão vendo aí. Corre muito, velho. E tu vai combar isso, mano, com a habilidade passiva aqui, mano. Tu vai combar diretamente com a habilidade passiva, tá bom? Peraí. Oxi! Eu vi o cara no radar, eu pensei que ele tava aqui embaixo já, mano. Só caiu igual um peixe aqui. O peixe cai fora da água. Não, vocês entenderam. O peixe quando sai fora da água, tá ligado, mano? Ah, esquece aí, mano, que eu tô falando. Rapaziada, se inscreve nesse canal, mano. Apesar de estar meio bugado, se inscreve. Deixa aquele likezão, velho. Compartilha pra quem tá precisando, mano. Eu trago dicas de como pegar mestre, como pegar elite, como dar capa no Free Fire, configuração de sense, configuração do aparelho, dicas de habilidades para CS ranqueado e também para o Battle Royale, como vocês estão vendo agora. E aqui também tem um CS ranqueado nessa mesma partida, bom, rapaziada? Não vai pensar que é só o Battle Royale, não. Se inscreve, deixa aquele likezão e bora caçar mais gente pra tretar. Já bora implantar logo uma minãzinha aqui, mano, fazer uma compra... Opa, pera aí que eu tô vendo um cara ali, pera aí. Vamos ficar aqui parado, ele vai pensar que eu tô em cima do teto. Vamos só ficar aqui parado, ó. Parou aqui, bora ver, mas sem de bocão nós dá um capa nele. Vamos só esperar a reação dele. Ó, vai vindo, vem. Fingiu que ia vir, meteu o louco. Ó, sai lá pra fora, vai voltar? Vai voltar pelo outro lado? Sem de bocão tá lascado, hein? Ué, foi embora? Ah, não acredito nisso não. Bora lá fora ver então, rapaziada. Pera aí, cadê o milhão de safadinho? Cadê, ué? Opa, pera aí. Olha ele lá. Já tomou capinha. Vamos dar um ruchadão imparável agora, mano. Agora vou te mostrar porque essa combinação de habilidade é forte pra caramba, viu? Ó, já tomo aqui balinha. Já mete o flash aqui, ó. Fico resistente pra caramba. Opa, pera aí. Volta de novo aqui no flash. Toma a bala. Não vai ficar assim não, meu parceiro. E já era. Finalizado com sucesso por aqui, rapaziada. Ganhei mais 100 moedinhas de ouro aí. Pra conta nossa, mano. Quem tá usando a habilidade já daquela personagem nova que dá moedinha de ouro quando você abate ela ou quando ela te abaixa, tá ligado? Rapaziada, ó. Essa combinação, mano. Quando você usar o Nairi, ó. Quando você usar o Tatsuya, mano. Tu já vai combar diretamente com a... Com a Shani, mano. A Shani, velho. Ela vai fazer o quê, mano? Quando tu usa a habilidade Tatsuya, ela vai ativar o escudo dela, mano. Que dá 50 pontos de escudo, velho. E vai deixar você muito, muito resistente na hora da trocação da bala, mano. Tu usa o Tatsuya, ativa a Shani. Aí tu usa o Tatsuya de novo, ativa a Shani de novo. Tu usa o Tatsuya de novo, ativa a Shani de novo. E uma mesma treta, velho. Tu vai ter 50 de vida toda hora que... Basicamente, você vai ter 50 de vida toda hora que você clicar com o Tatsuya. Imagina tu com 3 cargas rushando no maluco, ó. Vou rushar nesse maluco da casa aqui, ó. Tu com 3 cargas, mano. Tu vai ter 150 de vida a mais com o Tatsuya de Shani. Olha essa combinação, senão é o rushadão imparável do Free Fire, velho. Já deixa o likezão, rapaziada, ó. Capinha, outra tira de capinha. Só o basso, né, rapaziada? Pera aí, tem cara aqui do lado que já matou. Opa. Beleza, essa menina vai se levantar com o Dmitry. Pera aí. Ó, já se levantou com o Dmitry. Toma mais um capinha. Mano, só capinha de leve, tá ligado? Só capinha de leve aqui. Vamos tentar finalizar lá na bomba, velho. Ó, joga uma, duas, três e rusha, mano. Bora rushar. Se não pegar lá, já é GG. Foi, foi, foi. Foi, mano, foi de ralo, velho. Já ganhei mais sem moedinha aqui de ouro também. Bora lá. Ó, o cara tá rushando a gente, hein. Vou ficar parado bem aqui, ó. Se ele rushar não, eu ia vir de boca, não tá lascado. Já deixa o likezão, se inscreve no canal pra não tá perdendo nada, hein. Ó, rushou, pera aí. Pula pra fora aí. Toma. Epa. Eu não precisei nem usar o Tatsuya aqui, mano. Que só o Antôniozão aí da massa já foi mais que o suficiente pra tá segurando pra nós essa dose aí no peito, né, velho. O cara nem se preocupou em puxar a capa ali, mano. Acho que ele pegou um capinha ali só de resquício, assim, dando aqueles 30 de dano, tá ligado? Cagado. Rapaziada, outra habilidade dessa combinação que tá aí, mano, que eu não falei ainda, é o Antônio, mano. Que eu acabei de citar só. O Antônio, velho, basicamente você recebe 40 pontos de escudo ali, mano, adicional. Tu perde o Antônio, mas toda hora ele se recupera automaticamente. Não é preciso apertar nenhuma habilidade ativa pra tá ativando o Antônio, tá bom, rapaziada? Ou seja, tu vai ter mais 50 de HP ali, mano. Eu tô com 230 de HP agora, basicamente eu tô com 280 de HP. Aí se tu perto tá achando, tu vai pra 330 de HP, mano. Tô fazendo a conta aqui na hora, viu? 330 de HP. Sem falar que... Eita, peraí. Ó, tá vendo como é que a Shani faz diferença? Mano, se tu ativa a Shani três vezes, são 150 a mais de HP. Por causa do Tatsuya nessa combinação, viu? Ainda vou falar mais, mas deixa eu só sair aqui desse gás. Opa, já tem alguém me vendo por aqui, mano, rastreando na... Na Evelyn, velho. Não se esquece que ainda vou trazer a parte de CS ranqueado. Ó, tá lá em cima, ó. Cadê aquele capinha de leves, né? Coisa leve, coisa leve, rapaziada. Do dia a dia, ó. Vai ter que pular lá de cima e morrer. Rapaziada, ainda vou trazer, mano, o CS ranqueado com essa mesma combinação. Só que dessa vez, no CS ranqueado, velho. Vocês vão ver que lá no CS ranqueado, talvez faça tanto estrago como aqui, tá bom, mano? Que tu fica muito imortal lá, velho. Tu dá o ruxadão louco, o cara não entende nada. Tu mete um capão nele ou então tu raja no peito dele e tenta rajar no teu peito, mas não consegue te derrubar, velho. Não sai desse vídeo ainda, tá bom? Já vai se inscrevendo, deixando um likezão aí, compartilhando pra quem não viu esse canal ainda ou pra quem tá sem um canal de dicas, velho. Compartilha, porque eu trago até dicas de como dar capa aí. Mano, tem combinação de como dar capa. Tá vendo esse vídeo aqui em cima aqui, ó? É combinação de como dar capa, velho. Basta tá se inscrevendo e ir lá assistir, tá bom? Não perde nada aí, não. Ó, já tamo aqui dentro da safe. Bora rirar um kitzinho. Vamos ver o que esse cara quer com nós. Pera aí. Vamos lá, continuando pra safe, rapaziada. Tropamos só um link pra rirar o kitzinho, né? Ué, esse cara ali, acho que ele morreu no jeito, sei lá o que aconteceu. Deu friaca lá, ó. Ele morreu de frio. O cara não tá mais lá, não. Opa! Moscou é vala. Só o básico, né? Rapaziada, mano. Deixa o likezão e se inscreve, velho. Olha o conteúdo que eu tô passando pra vocês, hein, mano. A melhor combinação de ruchadão do Free Fire é atualmente. Cadê o mal que tá tirando aqui em cima? Olha ele ali, ó. Foi jogar no vasco também. Bora lá continuar aqui. A resenha, quer dizer, a gameplay. É quase uma resenha. Rapaziada, ó. Só falta eu e mais dois, tá bom? Ó, já estamos com 11 kills. Mano, olha essa combinação fazendo estrago, velho. 11 kills já na mão do homem, velho. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Maior aí, mano, ó. Maior canal. Não tem... Meu canalzinho é pequenininho, mano. Mas é muita gente já inscrita, tá bom, rapaziada? É só o básico que eu passo pra vocês aqui, tá bom? Mas o básico que tá ligado aqui é diferenciado, mano. Não é aquele vídeo que você vai ver de 30 segundos no minuto lá. O cara falando um negócio assim, não. Aqui é aulão, tá ligado? É aulão completo, velho. De habilidade, tudo que você imaginar aí. É dica completa, velho. Do início ao fim. Ó, ainda vou passar pra vocês aqui, mano. A última personagem aí, né? Que é... Ó, esse... Mano, eu vou falar atrás dessa pedra que eu tô conversando com vocês, tá bom, rapaziada? Deixa esse cara pensar que eu fugi dessa pedra. Eu vou entrar na mente dele. Deixa ele ruxar de boca ou não mata ele. Mano, a última habilidade dessa combinação aqui é a Sony, tá bom, rapaziada? O que que ela faz? Ela faz... Todo jogador de Free Fire já sabe. Morreu, volta, fica 3 segundos. Se matar, tu continua vivo. Se tu não matar, tu vai de vala. É isso aí que a Sony faz, rapaziada. Tempo de recarga é 180 segundos. Lembrando que ela é uma habilidade passiva, tá bom? Mano, essa combinação aqui, velho. Quando tu usa, tu fica com muita resistência, mano. Tu usa ali o... O Tatisui é pra ruxar, tu fica com muita resistência, ó, velho. Vem de bocão, hein? Olha isso. Vem pra cima, vem pra cá. Finge que vai, volta e toma. Ó, ó, perdido. Tá perdido, irmão. Eu não preciso nem dar capa, velho. Não preciso nem dar capa, porque tem muita resistência. Agora, bora pro CS ranqueado, velho, que eu vou passar pra vocês a mesma combinação, só que no CS ranqueado amassando, hein? Bora lá. Já bora então aqui, rapaziada. Como eu falei, mano, já vou estar gravando aqui mais uma partidinha do CS ranqueado pra vocês, tá bom? Velho, se inscreve. Deixa o likezão. E vamos lá, ó. Vamos pegar logo aqui a beiradinha. Eu tô de pistolinha... Não é de rush, né, velho? Eu tô com a pistolinha M500 só de um tiro. Já vamos meter um rushadão aqui no cara, porque, velho, o cara já veio de ruim e a gente já acompanha, né? Ó, meu time tomou essa parte. Mano, o time de lá jogou muito mal, velho. Eita, calma aí. Poxa, cadê o cara? Ó, tá no chão já. Ó, pera. Não, deu certo. O time de lá jogou muito mal, mano. Deixa a gente tomar aqui. Pera aí, ó o cara aqui. Ih, tá de pistola de rush, hein? Deu ruim pra mim. Mentira, deu nada, ó. Vem pra cá. Eita, virou muito. Agora deu ruim. Olha essa resistência, rapaziada. Não, deixa o like aí, mano. Olha essa resistência. Não sai sem ranqueado. Vamos matar esse cara, ó. O cara não tá entendendo nada, mano. O que eu tô morrendo, velho? Olha essa resistência, rapaziada. Fala se não merece o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Rila aqui, ó, rapidinho. Só tá faltando mais um, mano. Tem eu, mais dois rios do meu time e um caído. Vamos lá pra cima, então. Atrás desse último aí e fazer mais um estrago, né, velho? Beleza, passei. Já falou que tá lá embaixo. Já passou a carro. Toma. Eita, aqui não deu tempo nem pra fazer nada, mano. Tá miado, homem. Beleza, mano. Terceiro round. O último round foi muito tranquilo, mano. Talvez eu nem coloque pra vocês, tá bom? Porque, velho, o último round os caras moscou demais. Vamos ver aqui, mano, se aqui os caras dão pelo menos bala em nós. Aqui o último round a gente massacrou os caras. Os caras praticamente nem atiram em nós. Vamos ver se tem esse round aqui, mas a gente troca aquela balinha franca, né, mano? Fiel. Bora ver aqui. Ó, vamos ver se tá vindo o cara aqui, ó. Já deixa na mira ali, ó. Não veio ninguém. Vamos ver por aqui, então. Foi coisa que a gente tinha a root de... Usando o Tatsuya neles, ó. Passou um e foi perto de trás, ó. Ih, do negócio. Vamos ruxar nele, vamos ruxar nele. Joga aqui, ó. Dá aquele capinha pra mim, pra mim. Já vai de vala por aqui. Já foi jogar de vaso também. Eu tô ligado que subiu um na casa, mano. Já vamos atrás, velho. A gente tá com combinação do rush mesmo, velho. É o rush imparável, velho. Como o escrito pediu aí pra gente, é o rush imparável, ó. Já te vi aqui, ó. Bora já, então, aqui. Ó, o cara tá aqui dentro. Pera aí. Dá-lhe. Eita. Tava lá o de dois, hein. O de dois não faz nada contra nós. Olha, ó. Finalizar aqui logo. Não morre não, né? O cara tá com resistência mais forte que a minha aparece, hein. Beleza. Ó, vamos rirar aqui um HPzinho. Opa, joga a bomba aqui. Os caras devem estar lá na nossa ponta, então. Bora lá pro outro lado, rapaziada. Vamos ver aqui. Ó, tá lá embaixo. Eita. Ó, aqui o buchadão. Quebra. Ixi, mano. Olha isso, velho. Olha esse massacre, mano. Os caras não conseguiram me derrubar justamente por causa da habilidade da... Da Shani com a habilidade do Antônio, mano. Vocês viram que o escudo tancou muita bala, mano. E se não viu, volta um pouquinho aí e assiste de novo aí pra vocês verem como é que tancou bala esse escudo da Shani, do Antônio, velho. Vamos pegar aqui, ó. Acertar as armas aqui. Terceiro round, tá 3x0. Quarto round agora, na verdade, ó. Pega aqui no Skyzinho, ó. Finalizar, né, velho? A partida com grande estilo. Tinha de equipamento, parceiro. Tão de arma no chão. Pega aí. Se vira. Vamos lá, vamos lá. Ó, já vou por aqui, ó. Vamos ver se tem alguém vindo. Tem alguém vindo por lá, hein. Tem alguém vindo por lá. Tenta acertar nós. Bora tentar acertar ele. Não deu. Ó, já tá marcado de moco na direita. Tem um ali no trilho, ali. Tem também acertado. Espera aí. Tomou só no cocão. Vai rushar você? Tem coragem? Não tem nada. Beleza, vamos ver. Ó, os caras tão trocando bala lá, hein. Vamos tentar ajudar o meu time? Já tô trocando lá no canto, hein. Cadê o cara aqui de cima? Ó, o cara aqui de cima me passando, ó. Era. Vamos, senão eu vou morrer aqui. Bora rushar com tudo. Bora rushar com tudo. Ih, foi com medo. Tá com medo. Tá com medo. Ih, mano. Já era. Meu time é muito bom. Rapazes, essa combinação amassou, mano. Deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Fui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.